Senhor presidente, é uma luta constante, hoje eu fiz, apresentei o meu pedido de informação a respeito do adicional de insalubridade de servidores, eu já tinha apresentado por três oportunidades em 2017, dois agora esse ano de 2019, para os servidores aí da educação e de outras áreas, mas que trabalham aí na cozinha, o cozinheiro, o merendeiro e os auxiliares, o creche, enfim. Infelizmente, a gente teve até uma resposta em 2017, que serviu para circunstanciar e embasar o nosso pedido agora em 2019, mas as duas respostas em 2019, você pergunta se é réptil ou ele diz que é avião, entendeu? Você pergunta se é amarelo, diz que é um automóvel, quer dizer, realmente muito complicado. Então, o que acontece? Pedido de informação, a gente não está tendo aí uma resposta contento, e a gente hoje se reuniu com o presidente do sindicato, e a gente vai, junto ao sindicato, se for preciso, a gente vai acionar judicialmente, e a gente vai tomar outras medidas, porque a gente acredita na legalidade, no direito, tem jurisprudência, e a gente vai estar brigando. E hoje eu fiz o pedido, né, para os agentes comunitários de saúde, que a gente até achou que já estava sendo pago, infelizmente eu tive a notícia que não, os psicólogos, assistentes sociais da promoção social, que percebiam 20% de insalubridade até esse plano de cargo, e a partir do plano de cargo foi suprimido, e a gente sabe que são profissionais que muitas vezes, não são profissionais só da área interna, em dó, são profissionais que fazem trabalho de campo, visitas domiciliares, visitas em hospitais, visitas em instituições filantrópicas, pacientes sabidamente adoentados, e os ex-profissionais, psicólogos, assistentes sociais, estão permanentemente, já trabalham na promoção social, fazendo esse tipo de serviço, e esse tipo de visita. E percebiam essa insalubridade, e de repente foi suprimido. Então a gente fica querendo saber o que mudou, se até 3, 4 meses atrás, há anos, recebiam, e de repente param de receber, então estava errado, e agora é que está certo. Então é o questionamento. A gente tem os agentes de comunidade de saúde, outra categoria que está em combate direto, não só por lidar com determinados produtos, mas as casas. Hoje tem uma abrangência na lei de 2018 e na lei de 2016, o agente de comunidade de saúde hoje, as atribuições são maiores, ocupam um campo maior na área das atribuições, e eles têm funções que lidam diretamente com pessoas na área da saúde, diretamente em suas residências, em hospitais, em visitas permanentes. Então a gente acha mais do que justo, e a gente pediu aqui no pedido de informação, solicitou no pedido de informação, se existe um laudo, o que aconteceu no caso dos psicólogos das redes sociais para que cessasse esse direito, o porquê que não para até hoje os agentes de comunidade de saúde. Nós tivemos casos, como lá no hospital, que recebiam 20%, que passaram para 10%, Então a gente vê que teve um plano de carro, que a gente fez a expectativa de melhoria, e a partir de então parece que dá um pouquinho com a mão, mas cheira com outra. Então, quer dizer, a gente sabe que o município hoje, graças a Deus, paga em dia, é um dos poucos municípios que tem pago em dia seus servidores, mas a gente sabe também que o servidor aqui ganha pouco, o salário é baixo, então um adicional como hoje, nós tivemos aqui o projeto do colega, para os motoristas, mais do que justo, a gente espera que o prefeito transforme isso em lei, nós vamos aprovar, para esse adicional, nós temos um servidor que ganhava 20%, aí já passa para 10%, nós temos que ganhava 20%, hoje não ganha nada, então faz diferença, e muito no orçamento familiar, tanto do servidor como de toda a família. Então a gente está aqui lutando, brigando, ao lado do servidor, que é o maior patrimônio público, é o nosso servidor, é quem está na ponta, é quem dá o atendimento ao munícipe, é o patrimônio do nosso, do município, da prefeitura, do poder público. Então nós temos um servidor bem atendido, um servidor satisfeito, nós vamos ter um serviço muito melhor, a prestação de serviço ainda melhor do que já é hoje. Então a gente deixa bem claro, esse comprometimento nosso, desse vereador, eu tenho certeza de todos os colegas, com o servidor e público, e pedimos aí mais uma vez, que a essência do governo municipal, de toda a sua equipe, do médico, da responsável, para que veja com carinho as situações dos profissionais. Eu quero... Um minutinho, por exemplo. Vou dar mais dois minutos para a senhora. Agradeço, para a senhora. Eu, parte do nosso projeto, desde o início do mandato, a gente esteve fazendo caminhada por três dias seguidos, no bairro da Bocânia, junto com a minha assessoria, junto com a munícipe, nós tivemos duas durante um dia, e mais uma em dois outros dias, voluntária participando com a gente, caminhando, conversando com os moradores. Eu acho que a gente tem que ter esse contato pessoal também com os moradores, não só na época de política, na época de pedir voto, mas deve ser uma coisa permanente. A gente está em contato, não só por redes sociais, mas pessoalmente. É onde a gente conversa, é onde a gente percebe, tem elogio da coleta de lixo do município, que em todos os bairros que eu fui, todos falaram que a coleta está tendo frequência, que está atendendo a contento, então a gente vai saber, a gente está em contato nos bairros, a gente vê pelo Face, é uma coisa, é importante, as pessoas expressam opinião, mas você estando em contato direto, você em contato direto, às vezes tem uma pessoa que está lá desde novembro, para fazer uma cirurgia, e não sabe a situação, ela está aguardando, e você vai lá e procura saber, aí você já fica sabendo que ela é a quarta na vez, e são cinco por mês, e que ela vai entrar para a sua consulta esse mês, então é importante nós estarmos junto com a população. E aí você vê que tem de repente uma vala que limparam, mas a outra está cheia de mato, você vê numa casa que a senhora falou, olha, eu estou aqui que eu tenho que estar o tempo todo de calça comprida, e brusa de manga comprida, e se precisar, eu vou ter que botar um boné e luva, porque mosquito é de quase carregar. E a gente estava lá na casa, e pôde presenciar isso. E aí vem um pedido do vereador aqui solicitando, que notifique o terreno ao lado da casa dela, que está com mato de dois metros. Entendeu? Não é muitas vezes só a prefeitura, que tem que ir lá limpar, como eu pedi para o terreno ao lado do posto, que é da prefeitura e está sujo. A gente estava, pelo menos, a gente vai verificar, mas tem às vezes o do município que não colabora. Então é importante, vereador, nós estarmos em contato com a população. Aí você aproveita, você bate um papo, você toma aquele café, eu que estou comendo pouco, aproveita e almoça, economiza em casa, mas é de suma importância esse contato com a população, porque muitas vezes é de atenção, é de saber que tem alguém que se preocupa com eles. E não é só para cumprir o mandato, vereador, é só para passar o tempo, mas que nós estamos preocupados com o bem-estar da nossa população. Muito obrigado, presidente, são essas minhas palavras, uma boa noite.